E aí galera, estamos agora aqui dentro do Internet of Things World, que também traz a feira de carros conectados e autônomos. A gente está aqui aguardando a abertura do hall de exposições. Hall de exposições esses que está trazendo a maioria dos fabricantes e principalmente plataformas, novas plataformas. Então a gente tem uma gama grande de coisa acontecendo aqui dentro. Vamos esperar a galera abrir aqui para que a gente dê um overview do que está acontecendo e principalmente de novas tendências para esse mercado de Internet das Coisas, que agora já está naquela etapa de criar novos negócios, que é a área que fica mais interessante. Bom pessoal, liberada a entrada aqui no hall de exposições. Agora vamos só furar a barreira aqui, aguardar a fila, que certamente vai levar um tempinho, porque a galera está esperando há algum tempo já aqui a abertura. E aí vamos ver o que nos aguarda aqui dentro. A gente já bateu um papo antes com algumas pessoas. E tem algumas startups mantidas aí por grandes empresas que já estão expondo produtos aqui. Então a gente já começa a ver uma leva de empresas trazendo negócios conectados com inteligência, já nesse foco de Internet das Coisas. Hoje antes a gente via muito a ideia de se prestar serviço, de se criar alguma coisa, plataforma de nuvem. E agora a gente começa a ver realmente negócios surgindo. Ali ao fundo a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a Arctic. Inclusive a gente soltou uma nota sobre as novidades dela que chegou hoje já pra gente. A gente já publicou aí nos canais. A gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma nova da Samsung, a gente já vê a plataforma da Samsung, a gente já vê a plataforma da Samsung, a gente já Obrigado A gente falou de um vídeo sobre fábricas, rodando IOT, Gateway IOT de Windows Falamos disso no Build, em um vídeo do Build Aqui é uma visão geral, vamos passar por esse lado aqui Samsung, para quem deu uma olhada nos vídeos da CIS que a gente fez Samsung com várias iniciativas, muitas iniciativas interessantes De processamento na ponta, de inteligência na ponta E aqui é a plataforma dela, dando poder a essas criações Então ali a gente tem a parte de indústria, healthcare, ambientes ali, alguns tablets lá na ponta Aqui como vocês podem ver, há bastante coisa para a gente dar uma olhada A gente tem 3 dias de eventos aqui, além naturalmente das apresentações E do bate-papo, que eu acho que é a parte mais importante Para a gente entender o que está havendo E como eu falei lá no começo, a gente tem aqui alguns dos principais players de mercado Que estão dentro desse evento Aqui a gente tem Microsoft, aqui a gente tem Google, aqui a gente tem SCT IBM com algumas coisas ali ao fundo também Muitas já soluções prontas aqui, ó Uma ideia de Smart Cities Parte de Google Maps, integração Loura aqui na ponta, também tema que a gente vem conversando bastante, né, no canal Estão ali alguns modelinhos de Loura Pra quem não sabe o que é, dê uma olhada nos podcasts, tem muita coisa a gente falando sobre isso A ST aqui trazendo algumas coisas de NFC, sensores Plataforma de IoT aqui, Cloudera ali ao fundo Muita... Acho que muita coisa pra gente desbravar aqui, hein? Certamente muita conversa legal e muitos episódios virão desse evento aqui, tá? Censoreamento de Cidades, ó Censoreamento de Cidades, ó Ou seja, a gente foge um pouco da ideia somente de plataforma, a gente foge um pouco somente da ideia de hardware, né? Então, aqui a gente vê, nesse evento, a união de tudo Simultâneo a esse hall aqui, acontece uma gama de apresentações Então a gente tem uma série de coisas acontecendo aqui Algumas na ideia de marketing, né, de talvez venda de algumas plataformas Mas que também traz muita informação Mas a gente também tem muita sessão técnica aqui De boa qualidade, né? Tem algumas coisas interessantes aqui Que eu vou trazer em outros vídeos Um deles é uma solução De um relógio Na verdade um Um grupamento de coisas, né, unida em um relógio Que ele se alimenta Pelo calor da pele Do corpo Então, coisas interessantes aí, né? Novidades que era um problema, né? Bateria era um problema E aí a gente tem, ó Microchip presente aqui Realmente a feira é bem interessante, bem grande, cara Só pegando aqui uma visão geral Para quem não ouviu falar desse evento Esse é o IoT World Ele está acontecendo em 2017 aqui no Santa Clara Convention Center Então, certamente você tem muita coisa aí na web, né? Para dar uma olhada de material e de sessões que estão acontecendo aqui Nem todas são gravadas, né? É, realmente... Temos bastante coisa para... Para brincar aqui, cara O hardware novo, ó E aí cada um tentando trazer a sua... A sua plataforma, o seu fator de facilitação Para levar a sua ideia ao mercado, né? Olha o Industrial Internet Consortium A gente falou com eles No último evento Trazer alguns padrões aí para a indústria, né? O IIoT Aqui muita gente falando de LoRa, cara Das mesas que eu estou passando aqui Bastante falando de LoRa É uma coisa que... Vale a pena você dar uma olhada a essa tecnologia, né? Tanto LoRa quanto Sigfox já com... Com presença... Sigfox com presença aí... Para Brasil, né? E aí vamos passar agora... Conversando aí com... Com o pessoal e depois dando uma... Uma parada aí... Em alguns stands aqui Vai dar pra gente ver todos Mas alguns a gente vai... Vai parar pra bater um papo Beleza? Galera... Vou fazer meu mapa aqui de conversa E a gente se vê no próximo vídeo E aí...